E na cidade de Jundiaí, Maxi Shopping Jundiaí, nós vamos falar de centro automotivo e o nome então é Bono Pneus. Quem me aguarda, Henrique. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia e você? Dispensando aí, elogios à diretoria pra com você. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua gestão. Olha aí, ó. Loja lotada, porque gerente Bono Pneus faz negócio como ninguém, certo, amigo? Sim. E também pit stop completíssimo aqui na loja, com mais de 50 itens, certo? Certo. Mas o foco mesmo da loja é... É pneu. Então, vamos de oferta, fala pra nós. Pneus, 165,70,13, Goodyear, R$119,90 ou R$10,19,90. Também temos outra modalidade, né? Pneus, 175,65,14, Continental Barum, R$149,90 ou R$10,24,90. Barato, né, Henrique? Muito barato. É cuidar da segurança do carro, com bom preço, é Bono Pneus. Lembrando que o horário de atendimento aqui no Maxi Shopping, a Bono no Maxi Shopping é diferenciado, né, Henrique? Segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos. Domingos e feriados, das 14h às 20h. E pra marcar, então, o seu pit stop, o telefone é facinho de mais 011. 4-4-9-7-13-32. Ou WhatsApp 011. 9-4-7-0-6-5-7-6-9. É isso aí, pessoal. Bono Pneus. Referência de Pneus é aqui. Tchau, tchau. Tchau.